Ser jogador de futebol profissional nem sempre é fácil e pode mesmo não chegar a acontecer. Que o diga João Futre, angolano residente em Espanha, na cidade de Longronho. Ele que perdeu a oportunidade de ser futebolista e optou por outras vias. Atualmente trabalha numa bomba de combustível, onde já se encontra nove anos. Regressar à banda é o seu grande objetivo. Longos foram os caminhos que o trouxeram de Angola até Portugal. Com o nome de craque, Futre começou as primeiras fintas, era ainda criança. Primeiro que estive a jogar no Barrenense, numa equipa lá da minha zona, os gás viram que era bom. Começou Futre, Futre, joga com o pé esquerdo, não sei quantos. O meu tio levou-me para o Benfica, primeiro no Sporting, tive que fazer as provas no Sporting, mas eu não gostei. E sou Sportingista. Mas depois foi para o Benfica, é pá, aquilo foi espetáculo. Gostaram muito de mim, comecei a jogar, eram prémios, tras prémios, melhor marcador, melhor jogador. É pá, e segui a vida do futebol. Com 18 anos, partiu para jogar na primeira divisão em Espanha. Jogar no clube desportivo Logronhés era um sonho que foi transformado em pesadelo. No entanto, Futre encontrou pessoas de boa fé que o apoiaram nos momentos mais difíceis. Mas tive um problema, um pequeno problema. Por ser português, ainda não havia essa lei de comunitários. Tinha que jogar primeiro cinco anos em categorias inferiores, para poder jogar em categoria nacional. E como vi que o futebol não me dava para viver, comecei a trabalhar. Tive a sorte de encontrar com um presidente da equipa daqui que jogava no regional, era empresário. Ele gostou também muito da minha pessoa e tal. Comecei a trabalhar com ele na construção e assim fui levantando. Fiquei com aquela pena no meu coração por não ser futebolista, mas também não me queixo, porque hoje na vida estou bem graças à minha força de vontade. Para dar seguimento à atividade física, Futre treina diariamente no ginásio. Uma alternativa para manter a forma que o futebol outrora lhe proporcionou. O preparador físico, Renaro Ortega, vê o ex-futebolista como um modelo a seguir para os restantes atletas. Após uma efêmera passagem pela construção civil, Futre começou a trabalhar numa bomba de gasolina, onde se encontra até os dias de hoje. Os tempos em que pisava os relevados foram esquecidos. Agora, com o colega Martín, com quem trabalha há nove anos, partilham a tarefa do atendimento ao público. Você é passada bem com o Futre? Sim, há vezes que é demasiado, não é? Nós rimos muito, tia. Nós somos mais ou menos parecidos. Eu sou mais nervioso, mas nós rimos muito. Futre, como é que é deixar de jogar futebol e vir trabalhar numa bomba de gasolina? É uma mudança muito grande, totalmente diferente, não tem nada a ver. Eu, no futebol, treinava de manhã, depois à tarde tinha festa, aqui não, aqui às oito horas. Mas é uma mudança muito... Eu, no meu caso, nunca tinha trabalhado. Ou seja, já comecei a trabalhar na construção, mas foi uma diferença notável. Fazemos de tudo. Aqui temos o pão, vendemos pão, fazemos aqui pão ao momento. Gasolina, se alguma pessoa necessita ajuda, saímos fora. Estamos aqui na caixa a cobrar. De tudo um pouco. Sábado da noite, termino aqui às dez e vou trabalhar também de noite. Cuidar do corpo não é apenas uma questão de bem-estar. Para Futre, é também uma fonte de rendimento. É neste local noturno onde o angolano anima as noites da cidade de Logronho. Futre faz triptease e parece encarar da melhor forma esta profissão paralela. Quando a vez que eu me preparo para entrar nisso, me transformo, é uma alegria ver as miúdas aí, todas alegres, eu contente. É um espetáculo. Esse trabalho estou a fazer aí há doze anos. Foi como justamente quando deixei o futebol, entrei nisso. Umas amigas disseram que eu tinha um corpo assim fixe e tal, entrei sem problemas. No início sentiu dificuldades para encarar esta nova realidade, mas o apoio da família foi determinante para que continuasse. A carreira de jogador ficou para trás, mas no striptease, Futre é um campeão. Apesar desta atividade não ser vista com bons olhos por muita gente, por terras da Europa, o calor africano parece levar a plateia ao rubro. És bem reconhecerado por isto? Bastante, bastante. Estou bem reconhecerado, sim. Há muitas pessoas que confundem o ser stripper com perspetição, porque não tem nada a ver. Nós somos strippers, fazemos um baile, somos profissionais do baile e não nos prostituímos. Agora eu gostaria de fazer somente o baile, sem strippers, porque aí a cultura é diferente e também o ambiente é diferente. Somente eu gostaria de terminar, pelo menos terminar aí, mas só o tema do baile, sem strippers. Este campeão fez de um sonho desfeito, caminhos que o levaram ao sucesso. João Futre pontapeou todos os problemas como se de uma bola de futebol se tratasse. Regressar para a banda é uma final. Pisar em solo angolano é ser campeão. É desta forma que colocamos ponto final a esta edição do Gente da Banda. Já sabe, pode rever estas e outras reportagens na nossa página no Facebook. Colocamos também à sua disposição o correio eletrónico produção arroba gente da banda ponto com. Agora também já nos pôde ver em direto pela internet através do endereço tpai.tv.com.br Foi um prazer, até à próxima.